E eu! Baby, tão in love Swagger boy is right Let's go Nada e nem ninguém Vai nos separar Na-a-a-a Eu já nadei a Maristazal E perdi a fé no amor Mas agora veja como eu tô Tô bem diferente Desde que traste na minha vida Eu já nem sei quem sou Tô diferente sim Passei de raveiro a calde sala Você me mudou Com isso quero dizer amor O quanto eu te amo O quanto eu tô grato Por cuidar de mim Oh baby, eu te amo Te amo Nada e nem ninguém Vai nos separar Eu disse te amo Te amo Não vejo ninguém pra mim completar Ei! Quando olho pra trás Vejo tristeza, mago e dor O rancor que eu sentia do amor A dor falava mais alto que a razão De me ver envolvido em nova relação Mas desde que chegaste aqui Mudaste tudo Formataste meu sistema Formataste meu sistema em todos os conteúdos Instalaste o novo software em mim Atualizaste meu amor na versão de ser feliz Então passemos a outro nível Quero contar ao mundo O quão és incrível Que eu gosto mais de ti do que de mim Eu acho que foi Deus quem te enviou pra mim Toda beleza negra Tá já carregat Toda simpatia tá já carregat Toda harmonia, au furia, sinfonia, melodia Tá já carregat Eu te amo Te amo Bebe a sua era a cor Nada e nem ninguém vai me separar Eu disse te amo Mas ninguém Te amo Não vejo ninguém pra mim completar Como tudo Com isso quero dizer Amor O quanto te amo Por cuidar de mim Oh baby Tia Tia Bebe a sua era a cor Nada e nem ninguém vai nos separar Eu disse te amo Não vejo ninguém pra mim completar Oh baby Te amo Te amo Bebe a sua era a cor Nada e nem ninguém vai nos separar Eu disse te amo Te amo Te amo Eu disse te amo Não vejo ninguém pra mim completar Todo Tudo 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 Tudo